Olha gente, fubáfólica Uhul Menos o tétis, cancela Olá meninas, no vídeo de hoje Estaremos fazendo Restaurando uma calça rasgada minha E é isso aí, tá galera? Se não dá produção Trava assim, vovó Assim? Do outro lado Ih menina, mas não consigo segurar com essa mão E eu fico mais feia Meu vlog vai ser assim Olá meninas Ih, eu tô olhando pra onde? Olá meninas No vídeo de hoje, estaremos fazendo uma reconstrução de uma calça jeans antiga E é isso aí Mostra aqui a calça Aqui temos O antes, tá vendo? Todo rasgado dentro daqui Aqui ó E aqui o depois Pra isso, estaremos usando cola jeans Calma aí menina Ui, deixa eu focar aqui ó Então ó Bem boa ela E outra calça jeans velha Que você não vai usar e nem quer fazer nada com ela Tipo essa aqui ó Fica também ó Um ótimo shortinho Entendeu? Ó Aí você rasga E o que que vai fazer Diogo? Tu puxa Explica pra gente Então a primeira coisa que você vai fazer É virar essa calça do avesso E pegar já a calça que você não usa mais Pra fazer a medida do teu buraco Que tu fez na tua calça Então você vai cortar aí de qualquer jeito Como a gente tá fazendo E não precisa ter essa coisa de Ah, cortar certinho não Vai cortando Vai cortando Do tamanho que tu acha que tá teu buraco Da tua calça Tu vai cortar Aí depois que você vai cortar Você vai medir no buraco Nesse caso eu cortei muito grande Aí você vai medir no buraco E Gente, é muito difícil gravar áudio Vai, vai Ah lá Medir no buraco Aí você vai cortar no meio Porque o buraco tava muito grande Não É isso aí Gente, tô nervoso Aí você vai medir Beleza O que você medir é só pra sacola jeans Sacola jeans da Acrilex E ela é muito boa Inclusive Aí você vai cortando a rebarba Bonitinho e tal Pra não ficar aquele negócio feio Por mais que você não vá ver Outra coisa Essa cola recomenda usar Depois de 48 horas De a secagem Pra você lavar Mas pra você usar essa calça Depois de 24 horas Ela tá seca Tá super de boa E Funciona super, super, super bem Eu gostei Muito, muito, muito Então eu colei de novo Como vocês não tão vendo Depois é só cortar a rebarba Com a tesoura mesmo Vai passando a tesoura ali E ir pressionando Porque no início era bem difícil De pegar cola Mas assim que ela pega a cola Fica perfeito Pra você colar de novo E é isso gente Então meninas Agora Nós iremos mostrar Como Ficou o resultado Da calça Ficou linda Linda demais Irreconhecível E deixando que testigo Que testigo é esse A cara do Maxson Olha gente Ficou bafônica Menos o tempo Descansela Ai Então é isso É Então é Por hoje Por hoje é só Meninas Então Se inscreva no canal E deixe seu like Beijo Tchau 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 Tchau